Muito bem, galera, dando prosseguimento ao nosso projeto pedagógico Estudando História de Pernambuco, hoje vamos falar de um importante movimento social ocorrido no século XVII na Capitania de Pernambuco, que foi a Insurreição Pernambucana, movimento que contou com a participação de diversos setores da sociedade pernambucana e que tinha como principal objetivo promover a expulsão dos holandeses, que haviam invadido e dominado essa região por longos 24 anos. Então, a Insurreição Pernambucana é um movimento que teve a liderança dos setores das elites de Pernambuco, da elite senhorial pernambucana, mas que contou com a participação de praticamente todos os setores da sociedade, camadas médias, a participação de grupos indígenas e até mesmo a participação dos africanos escravizados. Portanto, é um importantíssimo movimento social, esse aí é a chamada Insurreição Pernambucana, que teve como finalidade principal expulsar os holandeses. Os holandeses que haviam ocupado a região em 1630 e que foram expulsos logo após o término deste movimento. Muito bem, pessoal. A grande dica é estudar como se a prova fosse amanhã. Mal você pisca os olhos, a prova já chegou. Então, não pode perder tempo. Não pode ter pressa, mas não pode perder tempo também, pessoal. Estude com determinação, com planejamento e foco, que o resultado vai chegar. Bom, pessoal, antes de a gente tratar especificamente sobre a Insurreição Pernambucana, que foi o movimento que visou a expulsão dos holandeses de Pernambuco, é muito bom a gente entender quais foram os motivos que levaram à invasão e ocupação holandesa no Brasil. Então, vamos começar falando sobre a ocupação holandesa em Pernambuco. Primeiro ponto que você tem que saber é que os holandeses, durante muito tempo, foram parceiros comerciais dos portugueses. A produção açucareira em Pernambuco obteve grande sucesso por conta dos créditos holandeses. Então, havia uma parceria no comércio açucareira. Essa parceria foi suspensa com o advento da chamada União Ibérica. União das Coroas Ibéricas. Período em que Portugal e Espanha estavam atrelados, estavam juntinhos, estavam agregados do ponto de vista político à Espanha exercendo domínio sobre Portugal. Esse período se estendeu de 1580 até 1640. União Ibérica. Então, nós temos aqui Espanha e Portugal. A União Ibérica, que aconteceu por conta de uma crise dinástica lá em Portugal, teve a morte do rei Dom Sebastião, em 1578, na Batalha de Alcácer-Kibir, no norte da África. Depois teve a morte do seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, dois anos depois. E aí criou-se uma grande crise sucessória ao trono português. Crise esta que foi resolvida com a União das Coroas Ibéricas. Felipe II, que era primo de Dom Sebastião, pela linha materna. Ele vai, então, conseguir unificar as duas coroas ibéricas. Vai fazer um acordo com a nobreza de Portugal, prometendo vantagens econômicas e políticas para a nobreza de Portugal. E depois vai ordenar a invasão de Portugal, executada pelo Duque de Alba. E aí nós temos o início desse período, que é conhecido como Período Filipino, Domínio Espanhol, mas é mais conhecido como União Ibérica. A União Ibérica trouxe uma série de repercussões, tanto para Portugal quanto para seus domínios coloniais. Porque a Espanha, nesse contexto histórico de 60 anos, envolveu-se em várias guerras. Guerreou contra a Inglaterra, guerreou contra a Holanda. E nessas guerras que a Espanha se metia, evidentemente que ela arrastava quem nessas guerras? Arrastava Portugal. Então, o período da União Ibérica foi extremamente prejudicial para Portugal. O que você acha? Depois desses 60 anos, Portugal saiu mais rico ou mais pobre? Em relação ao que ele entrou. Saiu mais pobre, evidentemente, por causa das guerras que ele participou e por causa dos territórios que Portugal perdeu. Portugal perdeu uma série de territórios. Por exemplo, na África. Territórios importantes, feitorias, fornecedoras de mão de obra escrava. Os portugueses acabaram perdendo para os holandeses. Então, esses 60 anos foram prejudiciais para a saúde financeira do reino português. E em relação ao Brasil, pessoal? Em relação ao Brasil, o que vai acontecer é a invasão holandesa no Nordeste. Por que acontece essa invasão holandesa? Isso aconteceu por conta do bloqueio espanhol ao comércio de açúcar. Olha só, os holandeses tinham uma participação efetiva no comércio de cana-de-açúcar, certo? Tudo bem. Só que os holandeses eram inimigos políticos do rei da Espanha. Porque o território onde surgiu as Províncias Unidas dos Países Baixos, leia-se, Holanda, havia sido um território pertencente aos Habsburgo, desde a época de Carlos V, rei da Espanha. E seu filho, Felipe II, estava em litígio com os holandeses. Os holandeses lutando por sua autonomia, por sua independência. Como represália a guerra envolvendo holandeses e espanhóis, o rei da Espanha resolveu decretar um embargo comercial. O que quer dizer isso? Ele bloqueou a participação dos holandeses no comércio de açúcar na América Portuguesa, no Brasil. Então, visando romper essa proibição imposta pelo rei da Espanha, é que os holandeses vão promover ataques ao Brasil. Primeiro, no ano de 1624, quando os holandeses atacaram a capital brasileira, Salvador, eles se voltaram contra a capitania da Bahia de Todos os Santos, não conseguiram lograr êxito, foram expulsos de lá no ano seguinte. Mas aí os holandeses voltaram à carga muito mais bem preparados do ponto de vista militar. e, em 1630, promoveram a invasão e a ocupação do principal centro de produção de açúcar no Brasil. Adivinha qual era o principal centro de produção de açúcar no Brasil? Ganha um pirulito quem acertar. Pernambuco, evidentemente. Então, os holandeses vão invadir Pernambuco e vão permanecer na região durante 24 anos. Olha só, 1630 é o início do processo de conquista desse território que se estende até a expulsão dos holandeses, que só ocorreu 24 anos depois, no ano de 1654. O domínio colonial holandês aqui no Brasil passou a ser denominado de Nova Holanda. A Nova Holanda era o território conquistado pelos holandeses a partir de Pernambuco. Vocês acham que eles ficaram só em Pernambuco? Claro que não. Eles foram gradativamente estendendo os domínios. Parte da Bahia, dominaram também Paraíba, dominaram também o Maranhão. Eles estenderam o domínio, ampliaram ali o comando na região. Detalhe muito importante, pessoal, é perceber que foi criada uma empresa com a função específica de promover o ataque militar contra o Brasil e de retomar o controle holandês sobre a produção de açúcar. Essa companhia chamava-se Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa financiada por banqueiros holandeses. Você sabe muito bem que a Holanda tinha uma boa situação econômica naquela época. O Porto de Roterdã, por exemplo, era um dos mais movimentados da Europa. O Banco de Amsterdã também tinha vultosas quantias de capital. Então, os holandeses estavam literalmente por cima da carne seca. Estavam nadando de braçada, não é? Dando as cartas e jogando de mão. Estavam bem na parada. Então, essa empresa recebe investimentos de capitais privados, mas também recebem investimentos de capital público. Portanto, nós podemos dizer aqui que a Companhia das Índias Ocidentais era um misto de empresa privada com empresa estatal. Tinha tanto capitais privados quanto capitais públicos. É uma empresa de capital misto, podemos dizer. Predominava o capital privado, evidentemente. Mas tinha também a participação do governo holandês. Companhia das Índias Ocidentais. Vique, para os íntimos. Companhia das Índias Ocidentais. E a Companhia das Índias Ocidentais nomeou um nobre alemão para ser o governador do Brasil holandês. O governador da Nova Holanda. Quem foi esse cara? É este ilustre cidadão que está aqui aparecendo. Olha a pose do cidadão. João Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, pessoal. Ele governou a Nova Holanda de 1637 até 1644. E ele foi um brilhante administrador. Eu chego a dizer que Maurício de Nassau foi o mais importante governante do período colonial no Brasil. Não teve nenhum governante, seja ele português ou holandês, que teve brilhante ação administrativa quanto o nosso bom e velho conde Maurício de Nassau. porque ele foi responsável pela retomada da produção açucareira. Acompanha comigo aqui. Pessoal, a invasão holandesa em Pernambuco começou em 1630, mas levou um certo tempo para que os holandeses conseguissem dominar aquela situação, para que eles conseguissem concretizar a conquista, para que eles pudessem cantar. Está dominado, está tudo dominado. Demorou sete anos. De 1630 até 1637, ocorreu a resistência luso-brasileira diante do ataque holandês. Houve até o estabelecimento do Arraial do Bom Jesus, comandado por Matias de Albuquerque, que era o principal bastião de defesa das tropas luso-brasileiras diante do ataque dos holandeses. Mas aí teve a participação de Calabar. Calabar se voltou para o lado dos holandeses, prestou o serviço aos holandeses. Calabar era um profundo conhecedor da geografia pernambucana e forneceu uma série de informações para os holandeses, que foi fundamental para a vitória dos holandeses. E aí, em 1637, eles conseguem finalmente concretizar a dominação. É a partir de então que a Companhia das Índias Ocidentais nomeou Maurício de Nassau para ser o governador do Brasil holandês, ou seja, o governador da Nova Holanda. Então, Maurício de Nassau vai conceder investimentos, vai conceder linhas de crédito e empréstimos para os senhores de engenho. Mais uma vez, acompanha comigo. De 1630 a 1637, as guerras, a guerrilha. Então, isso promoveu a destruição das plantações de cana-de-açúcar. Isso promoveu a fuga de enormes contingentes de negros escravizados. Isso promoveu a destruição de vilas e arraiais. Parte de Pernambuco ficou arrasado. Então, o que o Maurício de Nassau deveria fazer? Deveria reconstruir as vilas, os arraiais, e deveria investir para a retomada da produção açucareira. E adivinha o que ele fez? Ele fez exatamente isso. Ele aumenta a produção açucareira, promovendo empréstimos para os senhores de engenho, e ele vai promover o desenvolvimento urbano do Recife. Vai investir na melhoria da infraestrutura do Recife. Teve uma grande atuação o nosso Maurício de Nassau. Porque ele não apenas colaborou na pacificação da região, estabelecendo acordos com os senhores de engenho em Pernambuco. Olha só que coisa interessante. Maurício de Nassau vai pedir uma trégua com os senhores de engenho. Vai promover. Vou dar apoio. Olha só, se vocês me apoiarem, eu garanto que vou conceder linhas de crédito, eu vou emprestar, eu vou fazer com que a Companhia das Índias arrume capital para que vocês possam comprar novos contingentes de escravos, para que vocês possam reequipar os seus engenhos, para que vocês possam produzir. A nossa função aqui é retomar o controle na produção açucareira. Nós queremos fazer isso aqui da lucro. Nós somos uma empresa comercial. nós visamos o lucro. Pode acreditar. Então, há essa aliança do conde Maurício de Nassau com os senhores de engenho pernambucanos. Apoio dos luso-brasileiros, financiamento da produção açucareira em Pernambuco, e, além disso, obras urbanas, várias obras urbanas e várias realizações culturais, trazendo vários artistas da Holanda para virem para Pernambuco. Olha o Maurício de Nassau e seus empreendimentos. Dentro dessa atuação holandesa em Pernambuco, pessoal, ocorre a expansão do domínio holandês em terras pernambucanas. Várias conquistas territoriais. Eu já disse no início da aula, friso novamente, presta bem atenção. A conquista holandesa no Nordeste não se restringiu a Pernambuco. Os holandeses, gradativamente, foram anexando novos territórios, foram conquistando novos territórios. conquistaram ali a Paraíba, lá em 1634, conquistaram o Maranhão, conquistaram parte do Ceará, parte da Bahia. Houve uma expansão territorial, várias conquistas territoriais. E, inclusive, pessoal, inclusive, vale dizer também que houve conquistas territoriais fora do Brasil, lá na África. Porque, pensa bem, qual que é a atividade que os holandeses desenvolviam em Pernambuco? Isso mesmo, cultivo de cana-de-açúcar para a produção de açúcar. E qual era a mão de obra básica utilizada nessa atividade? Ah, essa é muito fácil. Mão de obra escrava. E de onde vinha essa mão de obra escrava? Da África. E quem controlava essas feitorias eram os portugueses, que, nessa época, estavam nas mãos dos espanhóis. Então, não teve jeito. Os holandeses tiveram que fazer guerra contra os portugueses na África para tomar-lhes essas feitorias de fornecimento de mão de obra escrava. Outra característica importante aqui, Recife. Recife foi a capital da Nova Holanda. Recife, a sede da Nova Holanda. Outra característica importante da presença holandesa em Pernambuco foi a tolerância religiosa. Gente, olha só, um assunto importante. Os holandeses eram protestantes. Eles eram calvinistas. Os holandeses eram calvinistas. Mas eles adotaram uma postura de tolerância religiosa, principalmente durante o governo de Maurício de Nassau. nós estamos tratando especificamente do governo de Nassau, 1637 a 1644. Nessa época aí, tolerância religiosa. Conviviam calvinistas holandeses, católicos luso-brasileiros e pasmem os senhores. Judeus. Judeus também estavam no Recife. Você sabia, por exemplo, que a primeira sinagoga das Américas foi edificada em Recife? Isso mesmo, judeus estavam em Recife também. Havia participação judeus. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que estão estudando. Estão se preparando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco 2018. Este concurso já foi autorizado, a Banca Examinadora já foi contratada e, com certeza, nos próximos dias, próximas semanas, nós teremos a publicação digital. E nós, aqui da LAConcurso, sempre saindo da frente, nós elaboramos um supercurso pré-edital para a Polícia Militar, Polícia Militar de Pernambuco 2018. Tudo bem? Um supercurso para a galera. E é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, este curso está baseado 100% no concurso anterior, no edital do concurso anterior. Ah, professor, vai sair um novo concurso, novo edital. E, se tiver alterações, fique tranquilo. Fique tranquilo, porque nós, aqui da LAConcurso, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, eu sou o proprietário do site, faço um compromisso com você. Está certo? Faço um compromisso com você. Quando o edital for publicado e, se você tiver alguma alteração, for necessário algum ajuste na nossa grade de aula, no nosso conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós, aqui da LAC, nós iremos atualizar a custo zero para os nossos alunos. Este curso custa apenas 10 parcelas de R$ 30,00. 10 parcelas de R$ 30,00. Prazo de acesso, 120 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Está certo, meus amigos? Ah, detalhe, peço desculpa para vocês, essa videoaula que você está assistindo no YouTube é apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho do nosso curso completasso, está certo? Nosso curso super competitivo de PM Pernambuco 2018. Está certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.